Galerinha, olha que interessante isso aqui, um monte de sapinhos, olha só a quantidade de sapos Olha isso aqui galerinha, e olha a mãe de... a mãe deus aqui fora da água Olha lá, voltou para a água, pulou lá do outro lado, de fora da água de novo Não sei se vocês perceberam aí no vídeo, mas a mãe estava debaixo aqui desse monte de sapinhos Olha só galera, eles ficam subindo e descendo a todo momento Olha só isso, juro para vocês que nunca tinham visto essa quantidade de sapinhos, não Olha isso Deixa aí nos comentários, se vocês já viram uma cena igual a esta Aí na região de vocês, vocês biólogos aí Olha só, centenas de sapinhos amontoados sobre a sua mãe Vou fazer uma limesa aqui com eles, aqui para ver Olha só galera Eu tinha que registrar aqui para mostrar para vocês Parece ser só um, olha só Dá a impressão que é só um, mas são centenas ou até mil... são centenas de sapinhos Muito lindo, olha só galera, eles estão vindo aqui na minha direção A mãe deles estava aqui e saiu Talvez se vocês prestarem bastante atenção aí no final, durante o vídeo, vocês vão perceber Galerinha aqui, ela sai debaixo deles aí Olha só a quantidade Eu juro para vocês que nunca tinham visto isso daqui, viu Olha só, as cortinhas de alguns já estão já com a cor Ficando com a cor Do sapo lá né galera, olha só Olha só Que lindinhos Olha a quantidade Eles estão se espalhando aqui agora né galera Olha só Vai ficando comprido aqui Lindo demais Acho que eles perderam a... Aqui a mãe deles correu para pular E eles estão um pouco perdidos né galera Aqui ó Sem orientação da mãe Eles estão se perdendo, olha só Formando um grupinho ali E esse outro grupo aqui agora, olha só que lindo Perfeição da natureza Pessoal, se gostaram, curtam, compartilhem, comentem Se inscrevam no canal, sou da Roça e Luz Se não for inscrito Obrigado e fiquem todos com Deus